Oi gurias e guris, tudo bom? Eu tô num lugarzinho arranjado, eu decidi que hoje eu ia gravar e eu não arrumei nada assim, tipo, não preparei pra mim gravar Eu simplesmente sentei na frente da janela, vocês estão vendo que tem uma janela na minha frente, consegue refletir no monitor da televisão Então, tem uma claridade boa e eu sentei aqui, eu disse não hoje, eu tenho que gravar os batons pras gurias Gurias, eu não quero me alongar muito nesse vídeo, eu não vou conseguir explicar pra vocês todo esse tempo sem vídeo Eu ainda não estou podendo postar vídeo, mas o que eu vou fazer hoje? Eu tô gravando esse vídeo hoje, vou editar hoje e amanhã eu vou pra um outro lugar que tem internet Vou pra casa da minha filha e aí eu vou postar esse vídeo Se eu conseguir fazer isso, aí eu vou postar e vou botar tudo que eu tô devendo pra vocês em ordem, tá gurias? Mas, muito obrigada pelo carinho de todas vocês em saber, querer saber como eu estou e mesmo não sabendo o que tá acontecendo Mas lá no fundinho a gente sabe que tá acontecendo alguma coisa, né? Porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu sou apaixonada pelo canal E sempre tô aqui à disposição de vocês quando querem as coisas e não pra mim ficar tanto tempo sem gravar Alguma coisa aconteceu, sim, alguma coisa aconteceu Graças a Deus eu tô bem, tá? Não foi assim, comigo foi um problema familiar, mas eu tô muito bem Agora tudo tá se ajeitando, tudo vai se ajeitar Mas eu ainda tô sem internet, tá gurias? Então, por isso, a demora dos vídeos, tá? Mas se eu conseguir fazer isso, gravar aqui onde eu estou Editar e depois ir pra casa da minha filha e postar Vai ter vídeo, sim, no canal agora com mais frequência, tá? É um transtorno, é uma mão de obra, é, tá? Porque não é aqui, eu tô num bairro, ela tá em outro bairro, né? Em outra cidade, na verdade Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue A resenha de hoje, então, vai ser assim, ó Eu vou botar, vou mostrar pra vocês as novas cores dos batons vinil Que eu adquiri duas, tá? E vou mostrar pra vocês as três cores daqueles batons oil Eu acho que é isso que se diz, tá? Eu acho que é oil Deixa eu ver aqui Se eu tenho uma revistinha aqui perto de mim Tá tudo uma bagunça, tem uma revistinha aqui perto de mim pra dizer pra vocês Tá? Então, e vocês como que estão, Miriam? Vocês sabem que eu não vivo sem isso, né? Eu tenho uma saudade de gravar E eu não tenho nada ajeitado pra gravar E vai me dando aquela dor Sabe aquela coisa de... Tu se torna, parece incapaz de fazer uma coisa tão simples Então vamos lá Primeiramente, então, a Avon, ela lançou mais cinco cores dos batons vinil, tá? E eu adquiri duas delas Ela lançou o Violeta Vinil, Rubi Vinil, Café Vinil, Malva Vinil e Pink Vinil Qual será que eu adquiri? Um deles, acho que vocês sabem qual é, né? Um deles é o Café Vinil, tá? E o outro é o Malva Vinil Eu tô só com a pele preparada e fiz a minha sobrancelha Corrigi a minha sobrancelha E passei um... Sabe aquele duo de iluminador e contorno da Marque? Olha que coisa mais linda Será que vocês vão conseguir ver? Olha que lindo Ele tem uns brilhos dourado Ai, eu me apaixonei, tá? E a máscara de cílios que eu tô hoje também é a nova Aquela que tem óleo de argã Vou dizer pra vocês que tá quase acabando aquela minha máscara De tanto que eu uso, a minha filha usa também Gostou bastante E olha, eu passei uma camada só, tá, gurias? Ó, não sei se vocês vão conseguir ver Muito, muito boa Gostei bastante, tá? Então nós vamos pra esses dois batons Eu vou passar nos lábios E vou mostrar pra vocês como que ficou, tá bom? Gurias, esse é o Malva Vinil, então Eu me apaixonei por essa cor Que cor bonita, né? Então assim, eu não tô muito bem maquiada Assim, pra dar aquele tchan, não tô com o cabelo solto Não tô produzida, tá? Mas eu gostei muito da cor Eles continuam iguais, tá? O aplicador é igual O brilho é intenso Mesmo depois de tu beber água Se você sabe que transfere Eu já fiz com as primeiras cores Que transfere bastante Mas ele não perde o brilho, tá? Esse brilho de vinil ele não perde, tá? E essa cor é linda Eu adorei Acho que essa luz demais tá prejudicando a cor, né? Gurias, vamos fazer um zoom Como eu sempre faço Pra vocês olharem ela de pertinho, tá bom? Gurias, esse é o Café Vinil Eu gostei bastante, tá? E eles têm um cheiro mais forte, sabe? Gurias, eu achei que Essas duas cores que eu adquiri O cheiro ele é mais impregnante, sabe? Não é um cheiro ruim, tá? Não é um cheiro ruim Mas ele é um cheiro Pra quem não gosta de cheiro de batom Vai se incomodar, tá? Mesmo depois que tu passa Ele fica um pouquinho aquele cheiro ali Depois Eu acho que Tando com ele na boca Quando tu viu Já passou o cheiro Mas Ele fica bastante Esse cheiro do batom Tá? Essa cor então É o Café Eu gostei bastante Pra vocês sabem, né? Eu adquiri ele Eu sabia que eu ia gostar Adquiri só duas cores Porque eu estava com pouco money Estava com pouca grana E Aí eu Não podia ficar fora dessas duas cores Que é o Malva e o Café E eu trouxe pra vocês aí Então Olha que lindo esse café O brilho continua intenso Mesmo depois que tu bebe um copo d'água Sai um pouquinho um copo Mas ele continua, tá? Vou dar um zoom pra vocês ver melhor Gurias, as próximas cores agora Não são dos batons vinil São três cores que eu adquiri Do batom Deixa eu botar aqui o óculos Pra ler pra vocês Tá? Eu adquiri então Três cores do batom Supremo Oil Batom Fator de proteção 15 Eles são hidratantes Tá, gurias? Então veio três Seis Nove Dez Dez cores de batom E eu adquiri somente três Deixa eu dizer pra vocês as cores que eu adquiri Eu adquiri o Amora Veludo Caramelo Couro E Champagne Renda Eu já usei eles E eles têm uma cor bem intensa Sabe, gurias? Eles têm bastante cor E a hidratação também é boa Eu achei que realmente hidrata bem os lábios Mas ele é um batom que se passa um ventinho por ti Se o teu cabelo estiver solto Ele vai grudar no teu cabelo Sabe, gurias? Porque é um batom hidratante O legal disso Que eu achei Ele lembra muito a hidratação do batom da Renew Eu tava com umas pelezinhas duras na minha boca E quando eu tava testando eles Foi igual, igual Quando eu coloco meu batom da Renew Ele hidrata muito os lábios E no final do dia Se tu passar mais de uma vez Se tiver com ele ali Ele vai hidratar E tu não sente mais aquelas pelezinhas Então eu gostei disso nesse batom Ele diz assim, gurias Que ele é um batom Que ele melhora o ressecamento dos lábios Ele tem Complexo True Lip Care Combinação de óleos naturais Que nutrem e melhoram a aparência dos lábios Então eu vou colocar ele pra vocês verem também Porque daí eu quero fazer o vídeo mostrando esses últimos batons Os batons que eu comprei da Avon E não precisa fazer separadinho, né? Vamos fazer tudo junto Pra gente matar de uma vez Esses dois batons que eu tô É... Devendo pra vocês, tá, gurias? Então a gente vai começar Cada vez eu tô pior, gurias O óculos faz parte da minha vida Ele tem que tá grudado em mim Vamos passar o caramelo couro, então? Gurias, esse é o caramelo couro Deixa eu salientar mais uma vez pra vocês Eles têm a mesma hidratação do Renew, tá? Gurias, é impressionante Eu acho que como a Avon Ela tá sempre trazendo esses produtos que são muito parecidos Como o batom da... Nossa, fugiu tudo da minha mente O batom da Avon O ultramatte da Avon E o batom da Colortrend Que eles fizeram mate Eles têm uma pegada muito parecida com esse da ultramatte, tá? Então eu acho que esses batons Eles vieram muito parecidos com os batons da Renew, tá? Eu tenho aquele que só hidrata no inverno E eu tenho um de cor também E me lembrou muito, muito A hidratação deles A melhora nos lábios Igualzinho da Renew, tá, gurias? Então olha que coisa mais linda Essa luz deve estar prejudicando bastante a cor, né, gurias? Só na edição que eu vou ver como ficou, tá? Mas aí eu vejo como que ficou nessa luz Se não tiver boa O próximo vídeo eu tento em outro lugarzinho pra nós, tá, gurias? Então, esse aqui é o fabuloso Que eu achei ele maravilhoso demais Esse aqui é o caramelo couro Olha que coisa mais linda Transfere, tá, gurias? Ó Transfere bastante, tá? Ó Passar mais um pouquinho Saiu o brilhinho, ó Tá? E vou puxar um zoom pra vocês verem melhor a corzinha Gurias, esse é o Amora Veludo Ó Tá? Ele parece um pink, né, gurias? Um rosa bem aceso Aqui no espelho eu vejo um pink, tá? Ele não é um Amora Eu tenho por Amora Uma cor mais vinho, né? Mais fechada, mais escura, tá? Mas esse Tá com o nome Amora Veludo Eu adorei Vocês sabem, né? A minha A minha relação com o pink, né? E ele também transfere bastante Mas tem aquela sensação de lábio hidratado realmente, tá? Ó Vou puxar o zoom pra vocês verem melhor Gurias, esse é o Champagne Renda Eu Olha Se eu tivesse que comprar só dois Eu compraria, eu acho que esse Champagne Eu adorei Tira totalmente a cor, né? Fica cor de boca mesmo É Fica É Como se não tivesse de batom Mas eu gosto desse tipo de batom, né? Então eu gostei muito da cor É muito bonita Champagne Renda Olha que lindo Foi dos três que eu mais gostei Ganhou até do caramelo Que eu achei que ia gostar mais Vou puxar o zoom pra vocês verem melhor Então, gurias Esses, então, foram os batons É Que eu estava devendo pra vocês Eu sei que muita gente espera a resenha dos meus batons Pra poder comprar os seus E eu vou pedir mil desculpas pra vocês Porque não tinha mesmo como eu gravar Não tinha mesmo Nesse tempo todo que eu fiquei parada Eu não fiquei parada sem gravar Eu fiquei numa correria louca Resolvendo esses problemas pessoais E eu não tinha nem condições emocionais de gravar Agora eu tô melhorzinha É Muito melhor do que eu estava E aí vai voltar aos pouquinhos os vídeos no canal Tá, gurias? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado Me desculpem se a iluminação não ficou boa Se o lugar não tá bom Na edição eu vou ver tudo isso Se a luz ficou legal Se vocês conseguem ver bem a cor Se não ficou legal Aí eu vou procurar um outro lugar novamente Tá? Porque eu tenho resenha de maquiagem pra fazer pra vocês Eu tenho esse do Damar Que lindo Olha o brilho disso aqui Eu não sei se vocês vão conseguir ver O brilho, né? O iluminador e o contorno E o iluminador é a coisa mais linda Ele é muito sutil do jeito que eu gosto Com brilho dourado Tô louco pra trazer pra vocês Eu tenho a sombra também Tenho os esmaltes Então tem muita coisa pra trazer pra vocês Tá, gurias? Muito obrigada pelo carinho de todas vocês Tá? Eu recebi muito, muito Muita mensagem de carinho E também preocupação Eu não podia até responder vocês individualmente Porque eu achava injusto, né? Responder uma só e não responder todas E eu não queria também levar essa minha Isso que aconteceu pra vocês Tá? Eu acho que vocês devem ter notado Que alguma coisa mesmo tinha acontecido Tanto tempo, né? Sem gravar vídeo Mas estou de volta Espero muito que vocês gostem Devagarinho Vamos colocando tudo em ordem Tá? E não esqueçam do meu like Inscrevam-se no canal E até o próximo vídeo